Olá a todos, espero que todo mundo esteja bem. O título desse trabalho é Economia, Espaço, Território e Geohistória no Levantamento Bibliográfico. O orientador desse projeto é o professor doutor Luiz Eduardo Simões de Souza, professor do Departamento de Economia aqui da UFMA. É o PIBIC, UFMA, e a gente também faz parte do grupo de pesquisa AGF que tem como foco o estudo em história econômica. Os tópicos do nosso trabalho vão ser a introdução, o objetivo, a metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências. A introdução do nosso trabalho é justamente sobre a geohistória, que é o ponto de convergência entre a geografia e a história. Durante o século XIX, os geólogos usavam para falar da história da Terra, mas esse termo era tão imprecioso quanto a expressão de história natural, uma vez que essas histórias expurgavam os homens e as mulheres. A geohistória, de maneira como ela é concebida, ela foi reivindicada por Fernando Brudel em sua tese sobre o Mediterrâneo em 1949. A geohistória surge para se opor à geopolítica e é um conjunto das duas primeiras fases da Escola dos Análises e fazia-se imprescindível para uma história que precisava posicionar-se ante a morfologia social de Budurkheim e a própria geografia, que todos os historiadores precisavam aprender com o pressuposto ao entendimento dos processos e fenômenos históricos. O objetivo dessa pesquisa é investigar bibliograficamente a questão das relações existentes entre o fenômeno das crises econômicas e sua territorialidade e sobre o escopo analítico da geohistória. A metodologia utilizada é um método investigativo da história econômica, o qual vai integrar os aspectos da análise quantitativa e qualitativa próprios de sua interdisciplinaridade. Os elementos transbordados de estudos sobre território, os quais têm interface com a própria história econômica e seus aspectos não apenas hermenêuticos e heurísticos, mas também quantitativos. O resultado é a base de apoio para o reestabelecimento das relações mais estreitas entre a história e a geografia, que parece ter sido a percepção dos historiadores de que a história não se constitui apenas só de um estudo sobre a coordenada do tempo, mas também sobre a questão do espaço. O mesmo ocorreria para os geógrafos e em termos aplicados com os historiadores econômicos. As considerações finais, os resultados, foi uma apresentação do trabalho no Congresso Brasileiro de História Econômica, que foi o tema Terra e o Homem do Nordeste. Ele vai tratar sobre o uso da terra, do espaço, as relações sociais de desenvolvimento e produção regional do Nordeste. Aqui as nossas referências. Agradeço a atenção de todos e um excelente dia. Agradeço a atenção de todos e um excelente dia.